Tenho as peças maiara mano que venho lá da Uzi Store Tenho girls, olha e check, gata só ando no board Relógico é beijado ok Se você não tem flow, o problema não é meu Batalha do poliseu, batalha do poliseu Ei, 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 ei Ei, 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 ei Aí, escuta aí mano, escuta Eu vou pedir pra geral levantar a mão e fazer o rei Eu vou fazer o gripe, certo? Então, Jesus é rei Rei, 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 rei Dois MCs caem no banque, o que vocês querem ver? Sangue! Sem delongas Essa doença puxou na minha Por isso minha linha é terminada Isso o quesito é falar de rei Acho que agora eu termino minha jornada Tudo bem, é o hip hop Falou de rei, rainha Em inglês é queen, mistura o rap com rock Cê não entendeu tudo que eu mando na moral Tu não presta, mistura o rock com orquestra Por isso mano que eu desfiz Você é queen, mas o hip hop não é kiss Por isso eu falo agora ser queen Na verdade, amigo, é bye bye queen queen Tudo bem, só que você no rap não tem balícia Você falou de queen, cê não canta que nem Alicia E aí, você quer falar de que no frito? E neném o arco junto com o Jay-Z? Junto com o Jay-Z? Responde Quem tá pegando a Beyoncé? Graças de mano, cê sabe se perdeu Aquele que era pobre um dia enriqueceu O Jay-Z tá pegando a Beyoncé, pode pá Eu não quero pegar a Beyoncé, eu reconheço meu patamar Eu achei essa rima um pouco brega Mas tá tudo bem mano, a gente alega Por isso você tá pega, não precisa correr nem tá carente E o corona te pega Calma, tudo bem Eu achei com ela Só falei que eu não vou pegar a mina do outro patamar dela Porque cê tá ligado é um sequela Tem várias cocaretas marradona aí nos baile de pavela Por isso que eu tô pronta aí na minha frente, amigo, cê não avança Coloca na balança o que eu penso antes de dormir apenas a minha confiança Usar confiança Tá ligado aqui, eu tenho esperança Tá ligado, mano, é meu sapatinho Por isso que eu chego na pantalha tá assim mesmo Barulho aí, família Barulho, família Barulho, família Barulho, família Barulho, família Barulho, família Ei, ei, ei Quem achou melhor as dimas de guerra, passa a barulho Torment Guerra Torment Segura a plateia, Torment Jurados, três, dois, um Cinquenta seguidores Eu devo advertir? Por que? Tá poncareco Vai caralho Não 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 é isso não Não, não é isso não, vocês entenderam Ah da tropa do São Jorge Lança na roupa de Stock Vai cara Vai cara Vamos lá As coisas não foram, velho Viajou, velho Viajou na real, velho Cês não entenderam a referência Tama, pô Aquele pi, aquele pi Ei! 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 Mata! Mata no TRE! Mata! Mata no TRE! Mata! Mata no TRE! Ei! 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 Eu vou morar só fazendo uma rima por isso que eu represento o meu estado Você quer fazer um freestyle, mas só que você vai ver Qual que vai se aporrar do seu estado Que você vai ficar nessa batalha, a turma te mandando acelerado Você travando no início da rima Toda hora parece tão descarranhado Eu travo, só que eu conserto Porque entre os caminhos a escolher Eu sempre vou fechar com certo Não importa mano, o hip-hop é um só Cada vez que a gente erra A gente pega e faz melhor Cê tá ligado que você não manda uma rima A turma te tá dando chute no bezerro Você falou que você já errou, então bota por causa dos primeiros erros É! E mano, já vou te fazer essa rima Pra você ver que isso é o último Mano, falei dos primeiros erros, esse erro é o último E por isso aqui mano, cê sabe É um encervo, é o primeiro erro Para milhares de acertos Por isso é o último Nessa missão, se o quesito é acerto Eu faço ostentação Tá tudo bem, outra mente mandando uma rima Por isso que eu amo sobrepotente Você só quer falar que tu acerta Esnaque um delito, tiro na tua mente É! E quando você quer tá mandando uma rima Por isso que a mente é rara Você quer falar de acerto? Eu tava do venenoso voando Não, você fala que eu erro Só que isso é a esmo diferente Atirador, então o alvo não é o mesmo Por isso que eu faço Entra na mente E a gente acerta sim Só que de formas diferentes Tá ligado aqui no sapatinho Eu sou um rancor Que me dá uma bloca E os chapados precisam de mim É! Anos 70 Entenderam uma rima Por isso que eu sou mais franco Chapado no canto Mas tudo que uma bloca geral Precisa pra tovar aquele pão A esse que é o problema Se assemelhe Eles nunca precisaram de mim Só que hoje eu preciso deles Por isso que a guerra tá na sede Se o céu não me escutar Eu conto entre quatro paredes Ooooooo É isso, família! Barulho aí, família! Dom Azul! 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 Já falou! Já falou cheio de bom Calma aí, mano Quem achou melhor a gima de Torment Faça barulho Guerra! Ooooooo Torment! Guerra! Ooooooo Segunda plateia, guerra Jun travailler Juro Três, dois, um É isso, terceiro round Ei! 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 Se o Trump botar pra fora, o Bolsonaro love o que vocês querem ver, sangue Se o Trump botar pra fora, o Bolsonaro love o que vocês querem ver, sangue Cê viu desde a batalha, na batalha cê não foi meu oponente, não é inimizade nem criar rivalidade, mas não batalho contigo, eu só batalho com a minha mente. Você batalha com a mente, isso aqui, ultimamente arrancar o troçado e se ligar com seriga, você não fala se isso é uma rivalidade, é o que isso? E é Flamengo, me patinga? É, ah, eu não vou ter essa dima, por isso não se acostuma, que é ter Flamengo e me ciúma, tudo é decorado, então crie um. Cala a boca, amigo, isso daqui é um fato, o resultado de um jogo não define o campeonato, por isso que agora eu sou cruel, você quer levar folhinha, eu quero levar o troféu. É, você falou que não era erro do campeonato, por isso sua mente rima sem besteira, o que o fanátil é o carioca, o Botafogo apoiando por Madureira, é, mano, é assim que acontece, o político rima aqui no time mental, fica pagando de time grande e toma do orgulho do catatal. Mas você é MC, amigo, então contagia, por isso mesmo eu aproveito esse dia, eu falo sobre jogo, isso daqui vicia, MC, é que nem time se o outro cê desistia. Mano, você quer falar de jogo, levei de playstation, o rap é lógico, eu vou girar tua mente, fazendo gol, tua mente vai virar meio analógico, ré. Mano, você não confia em D-UPS, 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 o grande é pior, então sai da batalha, aperteu numa bola. Por isso, mano, agora eu vou rimando, analógico, analogia eu sigo metaforizando, por isso, inteligente, esse é o meu renovo, metáfora da minha morte, na vida eu sou o metamor. Metamorro, você tá ligado, tormente rimando com muito exemplo, o que eu falo é que você é o metamorro, é um metamorfado que cê não rima há muito tempo. Mano, o metamor não é levado, é decente, por isso que é o instrumental, você falou de analógico e de sinal, analógico, rap sem sinal. Barulho aí, família! Quem achou melhor as rimas de guerra, faça barulho! Meu Jesus amado, vou pedir mais uma vez! Quem não gostou, tormente! Eu vou pedir de novo! Quem achou melhor as rimas de guerra, faça barulho! Quem achou melhor as rimas de Torment, faça barulho! Guerra! Torment! Torment segura a plateia, jurados, 3, 2, 1... É isso, depois de muito tempo...